Olá pessoal, mais um vídeo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a navegação básica no Moodle. Efetuado o seu login, você é levado a esta página, onde a gente chama de painel. Serão apresentados nesta página os cartões dos cursos nos quais você está inscrito, seja como estudante ou como professor titular desse curso. Obviamente os cartões irão aparecer se você de fato colocou uma imagem lá para ser exibida em formato de cartão. Em outro vídeo aqui dessa nossa série eu coloco lá as dimensões certinhas e aonde que você coloca essa informação para aparecerem os cartões aqui. Existe uma série de filtros, se você não quer navegar por cartão você navega por lista. Os últimos acessados, por nome, enfim, você vai escolhendo como que você quer que os seus cursos sejam apresentados aqui nessa página principal. Lembrando que não são todos os cursos da UTF-PR que vão aparecer aqui para os senhores. O que vai aparecer aqui são os cursos nos quais os senhores são professores ou são estudantes. Aí eu quero navegar por toda a estrutura da universidade. Então eu venho aqui, página inicial do site e a partir daqui eu começo a fazer uma navegação de estrutura. Então eu quero ver qual é o curso, o que eu tenho em Curitiba. Então eu vou navegar Curitiba, departamento acadêmico e é claro, quando a flechinha aqui já não está mais preenchida, significa que dentro dessa estrutura eu não tenho subcategorias. Eu tenho um numerozinho ali do lado dizendo, olha, eu tenho 74 cursos ali dentro. No DAEF eu tenho 11 cursos ali dentro. No DAEF eu tenho 9 fora da estrutura, mas eu tenho algumas estruturas internas. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que é. Veja, ele tem dividido entre curso técnico, engenharia, tecnologia, especialização, grupo de estudo e trabalho. Então, provavelmente pode ter dentro dessa raiz algum curso que não esteja vinculado aqui. Por isso que aparece esse número de 9 aqui. Isso é uma organização do departamento. Então você vai navegando por aí. Ah, meu curso está dentro da engenharia. Então eu tenho 107 cursos lá dentro. Eu vou entrar aqui. Aí quando eu já tenho esse ícone aqui, ele já é um curso, já não é uma categoria. Veja, eu vou ficar navegando aqui até encontrar meu curso. Essa seria uma outra forma. Outra forma que eu tenho de buscar um curso, desde que eu saiba o nome dele, é também pela navegação da página principal. Eu venho aqui e digito o nome desse curso. Ele já vai cair direto lá para eu entrar nesse curso. Mas se eu estou matriculado ou se eu sou professor desse curso, ele vai aparecer aqui no menu lateral esquerdo. Outra coisa importante em termos de navegação aqui são os temas. Existem três temas no mundo. O clássico, o boost e o adaptable. O que esses temas nos trazem? Organização apenas e aparência. Tanto nessa parte de navegação, quanto lá dentro da disciplina. Tipo, quando eu estou dentro de uma disciplina e usando um determinado tema, a distribuição das informações ocorre de uma forma. Troquei de tema, o curso obviamente continua o mesmo. Mas a disposição, o tipo de fonte, uma corzinha aqui, uma corzinha ali, uma subdivisão interna vai variar de um tema para outro. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Até que você vai encontrando, eu gosto mais desse tema. Eu particularmente gosto mais do clássico, que é esse que nós estamos utilizando aqui. Eu trabalho com o clássico. Mas eu não gostei, eu quero ir para este tema aqui. Ele já vai se apresentar, está vendo que ele já se apresentou de uma maneira diferente. Perfeito? Ele já se organiza de uma maneira diferente. Então, aí eu gosto mais desse outro tema, João. Acho que para mim ele é melhor. Aí eu consigo aparecer, aqui do lado aparece quais são os meus cursos e tal. Então, na realidade, você vai escolher qual é o tema que mais lhe agrada. Ok?